Ok, pessoal, Thiago falando. Este vídeo vai começar uma série de discussões um pouco mais matemáticas para a gente interpretar o que é uma transformada de Fourier em um sinal discreto. E a gente vai começar falando sobre mudança de base e, grande spoiler, a transformada de Fourier em um sinal discreto pode ser interpretada como uma mudança de bases. Isso pode ser uma interpretação muito útil para a gente. Então, vamos. Primeira coisa, o que é uma mudança de base? Quando a gente tem... Primeiro, o que é uma base, né? Quando a gente tem lá o nosso vetor, a gente tem lá um vetor. Vamos supor que eu tenha um vetor 1, 2. Quando a gente desenha isso aqui no plano cartesiano, a gente vai pegar o eixo x igual a 1 e o eixo y igual a 2 e vai fazer lá o nosso pontinho chegar até aqui, ok? Então, aqui é o nosso ponto 1, 2. Beleza? Isso aqui é o nosso vetor. Que vem aqui no nosso plano cartesiano. Claro que você pode fazer isso em muitas e muitas dimensões. Eu não vou conseguir desenhar na tela porque a minha tela atualmente é 2D, tá certo? Quando você faz esse desenho aqui, você implicitamente está dizendo que isso aqui é 1 vezes o vetor 1, 0, mais 2 vezes o vetor 0, 1, ok? Que tem o vetor aqui, 1, 0. E aqui, 0, 1, certo? Então, se você fizesse uma multiplicação matricial, você pode representar essa soma ponderada como uma multiplicação matricial. como você vai ter 1 vezes o vetor 1, 0 e 2 vezes o vetor 0, 1. E vamos ver se isso dá certo na conta. 1 vezes 1, 0, 2. 0 vezes 1, 1 vezes 2. Perfeito. É isso mesmo. Eu não errei as dimensões da matriz, ok? Mas, agora, você quer uma outra situação. Você decidiu que você quer que as suas bases não sejam... Repare, isso aqui é a base, tá? Você decidiu que você quer que a sua base seja uma outra coisa. Vamos supor que você queira que seja 1, 1 e 0, 1. Então, você vai ter outra soma ponderada que vai te dar os mesmos pontos, certo? E aí, então, a gente resolve essa equação aqui, tá ok? Como que a gente vai resolver isso? A gente vai ter 1 vezes A, vezes A, mais 0 vezes B. Em cima, vai ter 1 vezes A, mais 1 vezes B. Isso aqui vai ser igual... Opa, deixa eu fechar aqui, porque são vetores. A 1, 2, ok? Eu só puxei isso daqui para cá. Então, você vai ter que A é igual a 1. E B vai ser igual a 1 também, ok? Então, beleza. Esse ponto aqui pode ser representado também como uma soma ponderada desses dois outros vetores. Repare que essa matriz aqui nos dá uma base, certo? Ele dá a base 1, 1, 0, 1. São os dois vetores da nossa base. Deixa eu circulá-los aqui, espera. Esse é um vetor da base, esse é o outro vetor da base, e essa aqui vai ser a nossa matriz de base. Vamos lá, essa aqui é a nossa representação original, essa aqui é a nossa representação transformada. Eu vou chamar de Y, está certo? Repare que X é igual a B vezes Y. O que só quer dizer que se eu quiser fazer... Se eu não quiser resolver isso aqui vetorialmente, eu posso pré-multiplicar todo mundo por B⁻¹. Veja só que legal. Se eu sei a minha base, eu posso inverter a minha matriz com os vetores da base, pré-multiplicar pelo meu vetor original e encontro a projeção naquela base que eu quis. Por que isso é relevante? Porque a gente vai fazer uma transformação de base bem especial daqui a pouquinho. Abraço, até!